E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Esse vídeo são para aquele pessoal que só quer dar uma passadinha rápida no Falcon BMS sem muito compromisso, sem muita informação pessoal. Só aquelas informações básicas, entrar, pilotar, criar uma missão rápida, dar um cheirinho e sair. Esse é o pessoal que não quer gastar dinheiro com o Falcon pessoal. Por isso acompanhe aí, é uma sequência de vídeos. Eu estava nessa área aqui de edição, eu acho que ainda tem de mostrar algumas coisinhas aqui. Opa, editar. Era essa aqui? Não. Deixa eu ver um negócio aqui. Não, não, não. Deixa eu ver se era essa aqui. Ah não, essa aqui era do tanque de combustível, né? Deixa eu ver. Não, é essa mesmo, você quer ver? Não, sem o tanque de combustível, filho. Sem o tanque de combustível. Olha lá, beleza. Não é essa não. Salvei não? O que é dela? Porra, não salvei. Não tem problema não, pessoal. Eu ia mostrar o campo de treinamento aqui. Espera aí. Aqui no Falco BMS tem um campo onde você pode usar aqui no mapa da Coreia, né? Você clica com o direito, desce até em instalação e vai até em orte. Aqui, essa primeira bolinha aqui, onde eu estou com o mouse, cotar, ranja, é um centro de treinamento. Centro de treinamento, sim. Aqui está cheio de alvo para você atirar neles, né? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Clica com o direito nele. Recom. Aqui, ó. Você pode jogar a bomba em qualquer um desses caras aqui, né? Mostrar para vocês. Vamos supor que vai sair aqui de Kang Nung. Não, vamos sair um pouquinho mais longe. Espera aí. Sokisho. Acho que a pronúncia é essa. Vamos continuar aí. Kang Nung. Primeiro, você clica nele com o direito e coloca o status dele de inimigo. No caso aqui, Coreia do Norte. Aqui, ó. Isso aqui é amigo, azul, né? Mas se você colocar o mouse em cima dele, e pode mudar para a status de Coreia do Norte. Como se fosse um alvo para ser destruído, né? Espera ele atualizar. Vem cá e salva. Vem cá e salva, né? Opa. Três. Pronto, salvou. Então, vamos sair lá de Kang Nung. Você vai aqui em AD Parker. Clica em cima dele. Pode trancar o cadeado para você não sair voando. New. Takeoff. Ace. Eu quero voar em uma missão de treinamento. Vê se ele aceita. Vou voar sozinho. E vou decolar lá de Kang Nung. Treinamento. Não, não. Vai ser uma missão de strike. Se não, acho que ele não aceita. Kang Nung, strike. Beleza. Deixa eu ver aqui a configuração do armamento. Aqui, ele configurou para você um armamento por laser. O programa configurou para você, mas você pode mudar. Você tem que saber o que vai usar, né? O ruim do laser é que você vai ter de decolar. Você vai ter de ligar o laser. Você vai ter de configurar o laser. Quando você chegar próximo do alvo, você vai ter de lançar o sensor do TGP para lá. Para o laser travar em cima dele. Aí, depois que o armamento vai cair em cima dele, né? Eu gosto de usar muito o de GPS. Porque eu elimino essa parte, né? A única coisa que eu marco é as coordenadas do alvo. E mando a bomba para lá. Deixa eu ver ela aqui. Pode ser essa aqui, a GBU-31. Essa bomba é muito pesada. Espera aí. Pode ser essa. Essa aqui, ó. É a GBU-54B. Você pode carregar quatro dela, mas só duas é suficiente. Vamos dar OK aqui e vamos salvar. 3. Salvar. Estou criando aqui, nesse alvo aqui, pessoal. Estou escolhendo o armamento ainda. Vamos tirar esse tanque de combustível. Porque ali, a pertinho, eu não preciso desse combustível todo, viu? O programa já criou automaticamente para mim. Eu não preciso disso aqui. Você pode tirar e tirar. Porque a distância aqui, você clica com o direito. ROLLE. ROLLE. Aí, você pode medir a distância. Lá da base, se eu colocasse em uma linha reta, daria 40 milhas náuticas. Eu não preciso de todo aquele combustível. Na verdade, eu posso até tirar a metade, se eu quiser. Esse aqui, você pode deixar a metade. Que dá para ir lá, cumprir a missão e voltar. Tecnicamente, né? Então, ele está levinho. Mesmo assim, ele está levando um sensor de pódio aqui, ó. Para o incrível que para essa, para usar essa bomba de GPS, você não precisa dele. Mas, deixa eu ver se ele tira aqui, ó. Olha lá. Ele não deixa tirar. Tem coisas no Falcon BMS que você acha estranha, né? Para usar esse armamento aqui, você não precisa desse sensor aqui, ó. Esse sensor aqui é só uma identificação visual. Aquele famoso TGP. Que nós temos lá no Falcon BMS, né? É uma câmera de alta resolução. Que ela bate em cima do... Opa! Ela bate em cima da onde o sensor está, né? No caso aqui do Falcon. Quando a primeira armamento aqui, ele toda... Quando o Falcon cria algumas coisas automaticamente, fica difícil de você entender. Mas nem precisa, né? Porque senão você quebra a cabeça. Mas vamos dar ok aqui. Eu queria mostrar o seguinte, ó. E.7, né? Aqui diz, é... Alvo, Strike, Catarranger. É RN, Vertical. Só que lá, nesse A-Point aqui, existe uma quantidade muito grande de alvos. Não é igual a uma ponte, onde você joga só em cima da ponte, né? Mas quando você dá a Recon, você seleciona aqui. Vamos colocar Vertical, Target 7. Clica duas vezes nele. Não. Dá um Recon nele. Aqui, ó. Lá é o 7, né? Você pode fazer esse aqui, ó. Configurar para que esse cara aqui... Não, esse... Não. 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 Aí, esse aqui é o do meio. Desses quatro aqui. Desses quatro, não. Dos cinco, né? Dois. Quatro, cinco. Do quinto aqui, né? Você pode configurar ele para ser o alvo principal. Então, você vem aqui e seleciona ele no 7, que é o A-Point 7. Ou qualquer outro que você pedir para configurar. Aceita. Fecha. E salva aqui, ó. Salvar. DTC. Salvou. Você vem e salva aqui de novo. Beleza. Deixa eu ver se ele salvou lá. A princípio, não. Que quando eu criei a missão, era no 7, né? Exato. Ele não salvou. Mas não tem problema, não. Você pode escolher só um alvo daquela área lá. No brief, vai aparecer esse para você. Entenderam? É isso aí, pessoal. Vamos deixar para o próximo vídeo mais instruções sobre o editor. Apesar de ser chato, tem uma partinha que fica mais fácil de ir para frente quando você tiver noção aqui. Valeu! Estou aqui? Tchau.